Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro semanal para estudo das lições da Escola Sabatina. Já estamos a entrar na reta final deste trimestre, mas ainda nos restam alguns assuntos da máxima importância com respeito ao tema geral da preparação para o tempo do fim. Como sempre, temos o pastor Paulo Cordeiro que nos vai ajudar nos comentários da lição. Olá pastor. Olá Felipe. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E hoje temos um assunto que tem tanto de importante como de polémico e como de conspiratório para alguns. Mas para introduzi-lo como sempre, vamos fazer uma curta oração para pedir a benção de Deus sobre este momento. Faz favor. Querido e bom pai, estás nos céus. Obrigado Senhor pelo privilégio que é nosso de podermos conhecer a Tua Palavra, a Tua Revelação. Obrigado também pelo privilégio que é nosso de podermos partilhar aquilo que Tu nos tens dado a graça de descobrirmos pela Tua Palavra. Que o Teu Santo e Bom Espírito possa orientar a nossa discussão, que aquilo que nós vamos dizer, Senhor, possa ser guiado por Ti, possa vir de Ti e que embora a palavra seja nossa, a voz seja nossa, que a palavra que for aqui exaltada seja unicamente a Tua Palavra. Abençoa-nos pois neste estudo e que todos aqueles que nos irão ouvir, Senhor, possam tirar o máximo proveito daquilo que nós iremos aqui falar. Tudo isto pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, antes de entrar propriamente no assunto, talvez possamos dizer o seguinte. Nós já tivemos dez temas anteriores em que falámos de toda uma série de acontecimentos, profecias, que nos levam desde lá atrás, no tempo, ainda antes da existência da própria humanidade. E nós estamos a chegar agora, ou chegámos nestas lições, a um tempo que ainda está à nossa frente. Portanto, cronologicamente e no âmbito do grande conflito, este trimestre cobriu, dentro do possível, das limitações de tempo e tudo mais, tudo aquilo que há para cobrir, desde o início até ao fim, e esse fim estou-me a referir especificamente, às três últimas lições, ao que está à nossa frente. E assim sendo, nessa linha cronológica de estudo que temos feito, nós hoje vamos falar do selo de Deus, ou da marca da besta, que, como eu dizia ainda há pouco naquela breve introdução, é algo que deve ser entendido, porque obriga a uma escolha, mas é algo também muito confuso para muita gente, motivo de muita teoria da conspiração, de muito sensacionalismo e de muita contra-informação também. E, portanto, quando nós falamos de selo de Deus ou marca da besta, podemos dizer que estamos a falar de duas coisas opostas, duas marcas, dois selos opostos, em que todo o povo conscientemente terá que chegar a uma conclusão a qual dos dois irá aderir, qual dos dois irá escolher. Essa decisão que tem que ser feita é fundamental para o destino eterno de cada um. Sem dúvida. Reparem, há algo muito importante que cada ser humano tem que fazer e que é a decisão que tem que tomar. Deus não obriga nenhum ser humano a tomar nenhuma decisão. Mas, como já aqui referi anteriormente, Deus quase nos obriga a tomar uma decisão. Não nos obriga a qual decisão nós teremos de tomar, mas obriga-nos a tomar a decisão. Pois bem, Deus irá conduzir os acontecimentos neste mundo de modo a que vai chegar um momento em que todo o mundo, e quando eu falo todo o mundo, estou a falar obviamente das pessoas que habitam no mundo, vão ter que ser confrontados com uma decisão. E essa decisão é a quem é que eu vou servir. A quem é que eu sirvo. Essa questão está consubstanciada na grande controvérsia que vai haver sobre o verdadeiro dia de repouso. Porque vai haver duas posições. Vai haver uns, que é o partido absolutamente maioritário, porque será a esmagadora maioria dos habitantes deste mundo, portanto, que defenderá uns com convicção, outros porque deixa a andar, portanto, essa... Aliás, no texto do livro do Apocalipse, mostra claramente que o povo de Deus recebe o selo de Deus na testa. E, reparem, esse selo não é um selo visível, todos nós sabemos isso, mas é a confirmação intelectual e espiritual da pessoa na verdade. E onde é que nós, qual é a parte do nosso cérebro onde nós pensamos, onde nós raciocionamos, onde nós podemos comunicar com Deus? Pois bem, estudos da neurofisiologia constatam que, portanto, é no nosso lóbulo frontal. Portanto, esse selo na fronte quer dizer que o nosso lóbulo frontal está firme, está decidido, portanto, não há... é um caminho irreversível. Não dá mais para vir para trás. Portanto, já estamos naquele caminho, não dá mais para vir para trás. Ao passo que aqueles que recebem a marca da besta, nos diz o texto também no livro do Apocalipse, que recebem ou na testa ou na mão. Bom, na testa, porque haverá pessoas que farão essa escolha conscientemente, sabendo perfeitamente daquilo que estão a escolher. Na mão significa que, assim como eu posso conduzir uma criança pela mão, a mão significa que a pessoa é levada, ou seja, deixa-se levar pelos outros. Não foi ela que decidiu ela própria, deixa-se levar. Portanto, quer dizer que do lado daqueles que serão a esmagadora maioria, que aceitarão, no final, a marca da besta, pois bem, haverá pessoas que farão a decisão de forma consciente, outros tomam a decisão porque vem toda a gente fazer assim e vão atrás dos outros, não é? Agora, o povo de Deus, todos esses, não vão atrás de ninguém. Eles fazem uma decisão individual, uma escolha pessoal. E, portanto, o que está em causa é o selo de Deus ou a marca da besta? No fundo, a quem é que nós servimos? Servimos ao Senhor que nos dá esse selo ou servimos ao Senhor que dá a marca? Um Senhor é Cristo, o outro Senhor é Satanás. A qual Senhor é que nós servimos? Esta é que é a grande questão que nós vamos ter que nos confrontar. Todo mundo vai se confrontar no tempo do fim. Fazendo um bocadinho de história, mais uma vez, nós já dissemos isto várias vezes ao longo deste trimestre, não há nada de novo, mais uma vez. Portanto, o facto de Deus identificar, marcar ou sinalizar o seu povo de alguma forma é algo que vem já de lá de trás. A lição menciona o caso de Abraão, por exemplo, que foi o homem que Deus usou para instituir uma marca específica, que foi o caso da circuncisão, marca é essa que identificava uma determinada linhagem, um determinado povo com um propósito específico. Aliás, no pós-Abraão até temos o caso de Moisés, que durante um momento falhou em fazer a circuncisão a um dos seus filhos e apesar de Deus lhe ter dito para ele ir ao Egito fazer aquela obra, porque ele não tinha feito aquilo, o anjo do Senhor veio para terminar e para acabar com Moisés e rapidamente a esposa resolveu o problema, fazendo o quê? Respeitando justamente o sinal que Deus tinha sido dado para todas essas gerações. Nós hoje não fazemos a circuncisão, como é evidente, mas a lição explica, explica bem, que a partir do momento, a partir do Novo Testamento, a partir do momento em que Cristo veio à Terra, houve outro homem, que foi João Batista, que introduziu o ritual substituto da circuncisão, que é justamente o ato do batismo, que tal e qual como o pastor estava a dizer, o ato do batismo bíblico não é algo que nós fazemos porque nos é imposto ou porque os outros fazem. Portanto, escolhemos deliberadamente, propositadamente e conscientemente fazê-lo. Por isso é que nós, como adventistas, não aceitamos o chamado batismo infantil, que de batismo só tem um nome, porque batismo quer dizer imersão. Portanto, apenas como faz a Igreja Católica Romana despejar umas gotas de água em cima da cabeça da criança, isso não é batismo nenhum. Mas pronto, vamos supor que é batismo. Não, o batismo só pode ser administrado a pessoas que já têm o mínimo de compreensão para saber o que é que implica a decisão que estão a tomar. Portanto, isso é muito fundamental. Por isso é que eu, pessoalmente, não sou muito apologista de que se batizem crianças ainda relativamente pequenas. Portanto, porque a criança pode ir mais pela emoção do que pela razão. e nós temos que tomar decisões baseadas na razão. Claro que os sentimentos têm o seu lugar também, mas não podem ter um lugar preponderante, dominante. O que tem que ter um lugar dominante é a razão. E, portanto, antes da poberdade, uma criança não está, em geral, isto não quer também fazer aqui uma lei, de forma alguma, nem quer estar a fazer uma regra, mas, de uma forma geral, antes da poberdade, a criança não está em condições de fazer uma decisão plenamente racional. Aliás, no antigo povo de Israel era considerado 13 anos, 12, 13 anos. Quando havia o bar mitzvah e eles passavam a fase adulta. Exatamente. Portanto, não era antes dessa idade, era só a partir daí. Há um outro ritual, uma outra cerimónia, que não é mencionada na lição, mas eu gostaria de introduzir para enfatizar ainda mais esta questão da livre decisão das pessoas, que é o quê? Havia as cerimónias da Páscoa, que aconteciam no tempo do Antigo Testamento, até ao momento em que Jesus veio e que Jesus morreu. E depois isso terminou, porque o antítipo encontrou o tipo e não há necessidade de matar cordeiros, porque o verdadeiro cordeiro já veio. Mas justamente na noite em que o verdadeiro cordeiro morreu, esse mesmo cordeiro instituiu uma cerimónia que substituía aquela que vinha, que foi a Santa Ceia, que substitui a Páscoa do Antigo Testamento. E justamente a Santa Ceia, também ela, é uma cerimónia livre, aberta, que todos podem participar livremente, desde que percebam o que é que estão a fazer e saibam exatamente o que é que aquilo significa, o que é que aquilo representa. Enquanto a Páscoa representava o cordeiro que viria, a Santa Ceia aponta para o cordeiro que já veio e o sacrifício que fez. Ora, esta circuncisão, batismo, o sacrifício do cordeiro, a Santa Ceia com o Lava Pés, tudo isto é algo que o povo de Deus escolhe fazer voluntariamente, participar. Exatamente. Em oposição atroz, completa e total, aquilo que vai dirigido pela mão, que é induzido pelos outros, a mão onde está o braço, que é também sinal de força, porque também há força aplicada para impingir esta mesma adoração, que são métodos que Deus não usou, que Deus não usa e que Deus não pode usar. Portanto, a única coisa que Deus usa para marcar, e isto eu gostaria que ficasse bem enfatizado aqui, depois estou certamente a mãe Aixa, a única coisa que Deus usa para marcar o seu povo é a livre consciência desse... Não pode ser de outra maneira, porque isso seria uma contradição com o próprio caráter de Deus. Nós sabemos que a característica principal do caráter de Deus, ou uma das características principais, é o amor. Ora, o amor é incompatível com o forçar. eu não posso forçar ninguém a amar-me. A partir do momento em que o faço, pois bem, aquilo que eu estou a desencadear é que é exatamente o sentimento antagónico, ou seja, que essa pessoa não me ama, não é? É impossível, portanto, é completamente incompatível, portanto, o amor e a falta de liberdade. Portanto, para haver amor, tem que haver liberdade. E, portanto, Deus só trabalha desta maneira, não trabalha de outra. Agora, o inimigo, ele usa todos os meios e mais alguns, nomeadamente a coacção psicológica, não é? O tentar impor. E isto é uma grande lição para nós, porque se nós queremos ser verdadeiramente filhos de Deus, então nós temos que refletir na nossa vida, no nosso caráter, esta disposição de Deus. Então, se Deus, que é Deus, não impõe nada a ninguém, que direito é que eu tenho, ou que cada um de nós, seres humanos, temos para impor algo ao nosso próximo? Não temos esse direito. Não há um único exemplo na Bíblia, e na Bíblia, tanto o povo de Deus, como o chamado gentio, o estrangeiro, tantas vezes fez tanta coisa contra a vontade de Deus, e não há um único exemplo de Deus perseguir, seja quem for. Pelo contrário, do lado daquele que se opõe a Deus, há forte perseguição, e, nesse caso, nem precisaríamos ir à Bíblia, bastava ver na história como é que as coisas aconteceram. Mas, aqui, fazemos uma pergunta, pastor, como é que, neste contexto, nós introduzimos o sábado? O que é que o sábado tem a ver com isto? Por que é que o sábado é um sinal? Não seria uma invenção dos adventistas para justificarem uma das suas crenças, uma das suas doutrinas, e para valorizarem essa mesma doutrina que criaram toda esta importância à volta do sábado? Será que é algo que era apenas lá para trás para os judeus e não se aplica agora? Como é que o sábado se encaixa nisto de um sinal entre Deus e o seu povo? Pois bem, essa é uma questão muito pertinente, porque, realmente, sobretudo aqueles que são inimigos da nossa mensagem, dizem-nos que isso é uma invenção adventista. Bom, não é uma invenção adventista. Isso é algo que está na Bíblia, e, ao falarmos do selo de Deus, ou falarmos do sinal de Deus, nós temos que ter em consideração, em primeiro lugar, o seguinte, e é aqui na lição de terça-feira, 12 de junho, quando fala aqui do selo de Deus, o autor refere muito bem que o selo de Deus é, primeiramente, conferido ao crente no momento da sua conversão. Há bocadinho, quando falavas da circuncisão, eu estava para dizer, e aproveito para dizer agora o seguinte, a circuncisão exterior, já agora, para quem não saiba o que era a circuncisão, era o cortar, digamos, cirurgicamente, enfim, com os métodos cirúrgicos, entre aspas, que havia na época, era cortar o propúcio que cobra a glande do pênis no homem. Portanto, isto é que é a circuncisão. Se alguém não é adventista, não está a ouvir isto pela primeira vez, ou não é judeu, portanto, não sabendo o que é a circuncisão, há, portanto, o corte dessa pele que está, portanto, a cobrir a glande, que é a ponta do pênis do homem. Portanto, isto é cortado de fora, ou seja, a glande fica a descoberto. Isto é a circuncisão. Mas esse ato externo era um símbolo de uma circuncisão muito mais importante. Que circuncisão é essa? A circuncisão do coração. Por isso é que o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos, no capítulo 2, nos versículos 28 e 29, ele diz isto. Eu vou ler este texto. Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29, diz assim, Aqui ele está a falar da circuncisão literal, carnal, que eu falei há bocadinho. Versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e que os louvores não procedem dos homens, mas de Deus. Bom, Paulo não está a trazer nada de novo, porque este conceito da circuncisão, ele estava presente também no Antigo Testamento. Ou seja, não era a circuncisão carnal em si que tinha valor. A circuncisão carnal tinha valor porque era apenas e só a manifestação visível de algo que tinha acontecido interiormente. Isto é preciso que se enfatize isto muito bem, porque há pessoas hoje em dia que acreditam que a circuncisão no Antigo Testamento só tinha valor em si como ritual. Não, 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 não. Isso é falso. Portanto, a circuncisão era apenas a manifestação visível de algo que tinha acontecido interiormente. Ou seja, tinha havido a circuncisão do coração. E porque tinha havido a circuncisão do coração, então, como demonstração exterior de que tinha havido essa mudança interior, fazia-se a circuncisão exterior. Portanto, Paulo não está a introduzir nada de novo. Apenas está a confirmar o velho conceito. Aliás, este mesmo Paulo, no capítulo 4, ou seja, no capítulo, dois capítulos à frente, quando ele fala da experiência de Abraão, o que é que ele diz, por exemplo? No versículo, a partir do versículo 10, ele diz assim, Romanos 4, 10 e 11, diz assim, Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso. Ou seja, o que é que veio primeiro na experiência de Abraão? Foi a circuncisão ou foi a fé? Primeiro vem a fé. E veio a fé que o justificou. Ou seja, a fé foi o meio pelo qual Abraão foi justificado perante Deus. E como confirmação dessa justificação que Abraão recebeu, é que ele foi depois circuncidado. Ou seja, o que é que Paulo está aqui a enfatizar? Abraão não foi circuncidado e depois disse é que teve fé. Não, não. Primeiro ele teve fé. E depois, como prova de que tinha fé, que ele foi circuncidado. Ou seja, não punhamos, como se diz em bom português, o carro à frente dos bois, não é? Portanto, cada coisa no seu lugar. Primeiro a circuncisão do coração. E depois a circuncisão exterior. Ou seja, agora, trazendo isto para os tempos portanto, para os tempos da igreja. Portanto, primeiro tem que haver uma conversão interior. E como prova, como manifestação exterior dessa conversão interior, a pessoa aceita ser batizada. Quer dizer, mal vai da pessoa que é batizada sem ter passado por uma experiência genuína de conversão. Nesse caso seria só um ritual e nada mais. Bom, aí eu nem chamo batismo. Aí é um mergulho. Aí é uma lavagem. Mas para lavar, tem lá água em casa para tomar banho. Não é preciso vir à igreja outro sítio qualquer para tomar banho. Portanto, o batismo é apenas a manifestação exterior de algo que o Espírito Santo já produziu interiormente. Se assim não for, estamos a deturpar o verdadeiro sentido do batismo. E aí introduzimos então a questão do sábado, o que é que o sábado tem a ver com tudo isto. Exatamente, muito bem. Ora, eu vou pegar exatamente neste texto que acabei de ler, que é Romanos 4,11, e diz assim. E recebeu o sinal, repara, é mencionada aqui a palavra sinal, da circuncisão como selo da justiça. Ou seja, o que é que Paulo faz aqui? Ele diz que Abraão recebeu, portanto, o sinal, e que este sinal que ele recebeu da circuncisão era um selo da justiça que ele já tinha, portanto, recebido. Então, repara, ele usa aqui estes dois termos, sinal e selo, como sendo sinónimos. Ora bem, no livro do Apocalipse, no capítulo 7, nos é dito o seguinte. Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 1, temos aqui uma das duas descrições que o livro do Apocalipse nos faz sobre os 144 mil, e diz assim, versículo 1, Depois disto vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento superasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o quê? Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, os servos do nosso Deus são selados como? Com o selo. Bom, que selo é este? Pois bem, em Ezequiel, no capítulo 20, nós temos lá uma referência ao sábado como sendo um sinal. Bom, alguns argumentam, bom, mas Apocalipse 7 usa o termo selo, e Ezequiel 20 usa o termo sinal. Pois bem, mas Romanos 4,11 nos mostra que selo ou sinal são termos sinónimos. E, portanto, em Ezequiel, no capítulo 20, nós temos a indicação que os sábados, ou seja, os sábados da lei moral, o sábado do quarto mandamento, é um sinal. Ezequiel 20,12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E no versículo 20, a mesma ideia é repetida, com palavras um bocadinho diferentes. Então, aquele selo com o qual o povo de Deus vai ser selado o termo do fim, é este sábado. Mas, atenção, antes desse selamento ter lugar, terá que ter ocorrido o selamento individual. Selamento esse que Paulo muito bem fala em Efésios, no capítulo 1, por exemplo, que vem aqui mencionado este texto na lição, muito bem, Efésios 1, 13 e 14. Eu quero ler estes textos também, porque diz aqui Efésios 1, 13 e 14, diz assim, Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também querido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. E depois, no capítulo 4 e no versículo 30, diz assim, E não entristeis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, parece que isto se contradiz um bocadinho com aquilo que vimos em Apocalipse 7, mas na realidade não há aqui nenhuma contradição. Há apenas aqui, portanto, uma... Ou seja, estes dois selamentos são absolutamente complementares um do outro. Ou seja, é evidente que eu só poderei receber o sinal do sábado se, em primeiro lugar, a minha vida foi transformada pela graça do Senhor. Se eu fui selado com o Espírito Santo. Então, se eu fui selado com o Espírito Santo, então, obviamente, eu aí me deixo conduzir pelo Espírito. Sou um filho de Deus, como Paulo diz em Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E, se o Espírito Santo me conduz, me guia à minha vida, o que é que ele vai fazer? Segundo Jesus disse, em João 16,13, que o Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. Então, quer dizer, esse processo que o Espírito Santo inicia em mim, quando a minha conversão, vai fazer com que eu aceite toda a verdade. E toda a verdade inclui, obviamente, a guarda dos mandamentos de Deus, o que inclui, obviamente, o quarto mandamento. Agora, no contexto do apogeu, do conflito final, em que nós sabemos que o sábado será o ponto central da controvérsia, todos aqueles que aceitam o sábado ou que se mantêm firmes no sábado, nesse período, apenas estão, pela sua decisão, pela sua escolha a dizer, não, eu quero continuar do lado de Cristo. E não há aqui dúvidas. Portanto, uma coisa é complementar da outra. Pastor, vou fazer a pergunta que, porventura, algum amigo evangélico esteja a assistir e pode estar a fazer esta mesma pergunta de uma forma honesta e sincera. Mas isso não era para os judeus do Antigo Testamento? Porque eu vejo Deus a dar essas ordens lá no Antigo Testamento e parece, e eu estou já a colocar o parece entre aspas, não é? Parece que isso não acontece depois no Novo Testamento, porque a teologia cristã vigente e preponderante valoriza o primeiro dia da semana hoje e não o último. Não se dará o caso do sábado ser o sinal para os judeus no Antigo Testamento e isso ter terminado não ser bem assim. Por que razão é que é que eu estou a fazer esta pergunta? Porque esta é uma dúvida corrente e recorrente em muitos casos e eu estava a olhar aqui para alguns textos que eu trouxe e que estão preparados e lá no Antigo Testamento aliás, João 14, 15 Jesus disse se me a mais guardar os meus mandamentos. Se me a mais essa conversão que o pastor falou há pouco está implícita nisso e o resultado é a guarda dos mandamentos no qual se inclui o sábado. Mas lá no tempo do Antigo Testamento por exemplo Salmos 111, 7 diz fiéis são todos não diz todos menos quatro primeiros ou todos menos o quarto todos os seus mandamentos permanecem firmes para todos sempre. Depois Provérbios 35 e 6 diz toda a palavra de Deus é pura nada acrescentes às suas palavras nada acrescentes também digo nada alteres porque o Apocalipse também diz ai daquele que alterar as palavras do livro desta profissão retirar ou acrescentar sim depois Eclesiastes diz eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar eu por aqui consigo perceber que o sábado ainda se mantém válido mas será que é assim tão válido como o sinal específico no fim do tempo? Filipe eu vou dar aqui uma resposta que provavelmente é uma resposta que não é muito comum os adventistas ouvirem isto não quer dizer que eu vou dizer aqui algo que vá contra a teologia adventista bem pelo contrário só que normalmente este argumento não é muito utilizado quando se faz a apologética do sábado e que é o seguinte e eu creio que com esta resposta deixe-me usar aqui uma expressão da gíria com uma só cajadada matarei dois coelhos ou seja defenderei a validade do sábado e provarei quem é o verdadeiro Israel porque tudo tem a ver precisamente com a questão de quem é o Israel qual é o grande problema dos nossos irmãos protestantes ou evangélicos? é que eles têm uma concepção de Israel que não é a concepção bíblica e isso faz toda a diferença por exemplo quando nós lemos em êxodo no capítulo 31 esse capítulo 31 a partir do versículo 12 o seguinte disse mais o Senhor a Moisés tu pois falarás aos filhos de Israel e lhes dirás certamente guardareis os meus sábados pois é sinal cá está mais uma vez aquilo que nós já tínhamos lido em Ezequiel é sinal entre mim entre mim Deus e vós vós meu povo nas vossas gerações para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica e depois mais à frente no versículo 17 diz assim entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre há outras versões dizem sinal perpétuo o que é que quer dizer perpétuo que não altera pois bem há muitos adventistas que têm alguma dificuldade em lidar com o seguinte argumento bom como dizem os evangélicos Deus disse que é entre mim e os filhos de Israel que é sinal para sempre ou seja é para os judeus portanto é para os judeus que é sinal perpétuo não é para os não judeus mas a grande questão que agora aqui devemos colocar é quem são os verdadeiros filhos de Israel é que segundo a teologia bíblica e particularmente a teologia do novo testamento israelitas não são aqueles que o são de sangue israelitas não são aqueles que têm no seu no seu ADN digamos as características biológicas do povo judeu literal racial e etnicamente racial e etnicamente falando não, não, não na teologia bíblica o verdadeiro povo de Israel é o povo de Deus eu vou dar repara li há bocadinho aquele texto de Romanos 2, 28 e 29 mas há mais por exemplo em Romanos no capítulo 9 nós temos o apóstolo Paulo a dizer isto Romanos capítulo 9 a dizer isto versículos 6 a 8 e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado porque nem todos os dias de Israel são de facto israelitas isto parece um contrasenso um absurdo o que Paulo está a dizer mas ele sabia muito bem o que é que ele estava a dizer nem todos os de Israel nação de Israel nação de Israel são de facto israelitas no coração e no espírito exatamente e depois ele diz no versículo 7 nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos isto parece outro contrasenso então quer dizer então o meu descendente não é meu filho isto não repara o que é que ele está a dizer nem por serem descendentes descendentes de Abraão geneticamente são todos seus filhos bom nós podemos compreender melhor a teologia de Paulo se nós olharmos para a teologia do próprio Cristo é que em João no capítulo 8 e eu vou gastar algum tempo entre aspas a explicar isto muito bem em João no capítulo 8 nós temos aqui um diálogo que Jesus travou com alguns judeus e que é extremamente extremamente esclarecedor deste assunto repara ó Filipe eu não estou a fugir do assunto em questão que é o sábado mas isto tem que ser muito bem explicado em João no capítulo 8 permitam-me eu aqui analisar um pouco este diálogo que Jesus tem com alguns judeus diz assim eu vou só ler a partir do versículo 30 em diante João 8.30 ditas estas coisas muitos creram nele nele em Cristo disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele e se nós não avançássemos na leitura desta passagem até ficávamos todos contentes porque realmente segundo o texto muitos como diz aqui creram nele mas já iremos ver que esta crença não foi uma crença genuína foi uma crença falsa disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele se vós permaneceres na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade ou seja se permaneceres na minha palavra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e quando estes judeus reparem não eram judeus ordinários para a sua expressão eram judeus que já tinham crido nele quando estes judeus que já tinham crido nele ouviram o que Jesus disse eles sentiram-se incomodados reparem responderam-lhe somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém como dizes tu sereis livres bom havia uma coisa que eles não eram não eram estúpidos eles tinham percebido muito bem o que é que Jesus tinha dito reparem Jesus tinha dito e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará libertará futuro o que é que Jesus está a pressupor que eles ainda não eram livres e eles perceberam muito bem eles captaram a ideia muito bem eles disseram o que nós somos descendência de Abraão ou seja temos o ADN biológico de Abraão não nós não não somos escravos de alguém como é que tu podes dizer sereis livres replicou-lhe Jesus em verdade em verdade vos digo todo o que comete pecado é escravo do pecado o escravo não fica sempre na casa o filho sim para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis reparem Jesus aqui vai usar exatamente o mesmo verbo que já tinham usado e que eles tinham enfatizado e Jesus é como é como se estivesse a dizer não não eu estou a confirmar a vossa suspeita sereis futuro sereis livres mais uma vez o que é que Jesus estava aqui a afirmar eles não eram livres naquele momento bom eles vão ficar extremamente ofendidos com o que Jesus quer dizer mas antes disso Jesus ainda vai acrescentar alguma coisa bem sei que sois descendência de Abraão Jesus está a dizer eu sei que sois descendência de Abraão o vosso biológico o vosso pedigree é de Abraão isso não ponha em causa vocês têm portanto todo 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 a linha genealógica a linha genealógica exatamente é Abraão bem sei que sois descendência de Abraão contudo procurais matar-me então como é que é então eles tinham querido em Jesus e procuravam matar então que tipo de conversão é esta por isso é que eu disse há bocadinho eles tinham querido mas não era uma crença genuína era falsa contudo procurais matar-me porque a minha palavra não está em vós eu falo das coisas que vi junto meu pai vós porém fazeis o que vi sem vosso pai e quando Jesus põe aqui em contraste o meu pai com o vosso pai eles ainda ficam mais furiosos então lhe responderam o nosso pai é Abraão disse-lhe Jesus se sois filhos de Abraão praticai as obras de Abraão repare o que é que Jesus vai dizer eu sei que sois descendência de Abraão mas não sois filhos de Abraão esta é a teologia que Paulo mencionou em Romanos 9 e a seguir Cristo vai confirmar quando diz de quem eles eram verdadeiros filhos espirituais e ele continua dizendo mas agora procurais matar-me a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus assim não procedeu Abraão vós fazeis as obras do vosso pai disseram-lhe eles nós não somos bastardos temos um pai que é Deus replicou-lhe Jesus se Deus fosse de facto vosso pai certamente me havias de amar porque eu vim de Deus e aqui estou pois não vim de mim mesmo mas ele me enviou qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra e agora Jesus vai rematar toda a discussão com algo que é brutal mesmo reparem Jesus não foi politicamente correto como nós hoje muitas vezes pretendemos ser ele disse aqui a verdade nua e crua vós sois do diabo que é vosso pai e creio satisfazer-lhe os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele prefere mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira mas porque eu digo a verdade não me credes quem dentre vós me convence de pecado se vos digo a verdade por que razão não me credes e agora Jesus remata com estas palavras quem é de Deus ouve as palavras de Deus por isso não me dais ouvidos porque não sois de Deus então Jesus reconheceu ou não reconheceu que eles eram descendência de Abraão reconheceu mas apesar de reconhecer que eles eram descendência de Abraão disse-lhes vós não sois filhos de Abraão ah não somos filhos de Deus não 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 vós sois filhos do diabo então o que é que Paulo está a dizer em Romanos 9 está a dizer nem todos os que são de Israel são de facto israelitas nem todos os que são de Israel no sentido carnal biológico genético são de facto israelitas no sentido espiritual e aqui está uma grande verdade que o novo testamento apresenta e que eu vou reforçar com mais alguns textos bíblicos que estão na epístola de Gálatas Gálatas por exemplo no capítulo 13 e no versículo 7 Paulo diz assim sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão mais à frente no versículo nos versículos 28 e 29 diz assim de Sarte não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa então quem são os verdadeiros israelitas segundo a teologia bíblica todos aqueles que são de Cristo então quando em esse 31 diz que é uma aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel quem são esses filhos de Israel? os verdadeiros filhos de Deus e para os verdadeiros filhos de Deus o sábado é um sinal perpétuo era no passado e é hoje foi durante o tempo continua a ser até aos dias de hoje pastor alguém poderá perguntar porque é que numa lição desta nós estamos aqui a gastar ou a investir tanto tempo a explicar a importância do sábado como sinal e como marca de Deus ao longo do tempo mas a razão é muito simples é porque agora torna-se extremamente fácil apontar qual seja a contrafação e qual seja a marca da besta porque como é evidente tudo aquilo que Satanás faz ao longo de toda a Bíblia ele não é muito original ele não traz nada de novo ele faz uma contrafação à verdade e esta é a verdade acerca do selo acerca da marca de Deus que identifica de uma forma especial o seu povo alguém também dirá mas então a identificação não é a guarda de todos os mandamentos claro que é a guarda de todos os mandamentos isso não há dúvida nenhuma se me a mais guardar os meus mandamentos todos sem exceção todos sem exceção sem dúvida nenhuma mas de uma forma muito especial e muito particular há um que identifica e que marca e que assinala ao povo de Deus ao longo do tempo conforme nós já vimos e que foi especificamente destinado a servir exatamente de sinal há algo muito importante que é o seguinte pastor o pastor referiu que esse selo essa marca não é algo visível mas é algo que é implantado no coração e na mente na convicção das pessoas é espantoso que Deus não fez um sinal de pedra ou de madeira ou um utensílio qualquer que poderia ser destruído Deus fez um sinal de tempo e os homens podem fazer o que quiserem até já tentaram mudar a semana de sete dias no tempo da França da Revolução Francesa na Rússia também tentaram fazer isso aquilo fracassou logo rapidamente portanto não conseguimos destruir o sábado não conseguimos destruir o ciclo semanal ali está o assinalar o selo a marca ali está o povo de Deus a se congregar nesse dia e sendo que esse é o ponto especial de controvérsia no fim do tempo será lógico concluir que o inimigo de Deus vai arranjar um falso sábado será lógico concluir que ele vai justamente arranjar uma alternativa àquilo que é o verdadeiro o verdadeiro sábado mas isto também não é novo isto também já tem séculos e já vem lá atrás há aqui várias coisas que que nós podemos dizer eu vou começar por este por este detalhe há pessoas que às vezes dizem ah e se o sábado não é importante o que é importante é termos um dia de repouso qual é o dia se é o sábado se é o domingo pouco importa então se pouco importa então porquê que não vamos escolher o sábado porquê que fazem tanta questão em que seja o domingo porquê que no tempo do fim todo o mundo vai querer escolher o domingo então pouco importa então já agora escolhemos aquele dia que está claramente revelado na Bíblia se é assim tão pouco importante bom não é assim tão pouco importante quanto isso é que a adesão ao sábado ao domingo eu volto a enfatizar isto desculpem-me aqueles amigos já me ouviram dizer isto várias vezes mas eu vou repetir-me a minha adesão ao sábado ou ao domingo demonstra qual é o senhor que eu sirvo é o senhor do sábado que é Jesus Cristo ou é o senhor do domingo que é Satanás essa é que é a grande questão o pastor antes de continuar o seu raciocínio eu estava a perguntar porquê que não escolhemos o sábado e qualquer um serve que é o raciocínio em Isaías 66, 23 fala do sábado na nova terra na eternidade e diz que de um sábado ao outro virá toda a carne a adorar diante de Deus então quer dizer durante uma longa parte da história era o sábado agora é qualquer um e depois volta a ser o sábado então onde é que está o Deus que não muda então onde é que está o Deus que não tem sombra de variação então tínhamos um problema aqui nesse caso claro que sim outra coisa que eu quero aqui enfatizar é que muitas vezes somos acusados de ser legalistas este é um dos argumentos que se ouve muito frequentemente da parte dos evangélicos eu vou demonstrar que o sábado está exatamente nas antípodas do legalismo reparem bem vou começar com a ideia que há bocadinho referiste houve um pensador judeu um rabi judeu escreveu um livro só o título diz tudo um santuário no tempo eu gosto imenso deste título um santuário no tempo ele estava a referir-se aqui obviamente ao sábado e é isso mesmo é um santuário no tempo não é um santuário visível não é um santuário possa ser destruído não é um santuário no tempo e portanto não pode ser destruído agora reparem uma coisa ó Filipe quase todas as grandes religiões pagãs têm os seus locais santos santos entre aspas obviamente por exemplo Roma tem os seus lugares santos é Roma é Roma em primeiro lugar claro é Fátima é Santo Guiado de Compostela é Lourdes enfim tem os seus lugares santos aí espalhados um pouco é na Polónia não sei aonde não me recordo os nomes Brasil a senhora da Aparecida ou isso pronto tem esses lugares o islamismo tem os seus lugares santos Meca Medina Jerusalém Medina Jerusalém também por isso é que há aquela grande guerra pronto os judeus o judaísmo atual também considera aliás até dizem Jerusalém a cidade santa interna santa cidade exatamente portanto nas religiões por exemplo politaístas como é o caso do hinduísmo há lugares santos por exemplo o Taj Mahal na Índia o Rio Ganges portanto ou seja todas as religiões pagãs têm locais sagrados aliás faz-me lembrar aquele diálogo que Jesus travou com aquela mulher samaritana e ela disse ah então mas vocês dizem que se deve adorar em Jerusalém nós dizemos em Samaria mas e o senhor disse assim para oh mulher não é Samaria nem em Jerusalém não é o dia que nem adorarás aqui nem ou seja o senhor o que lhe deu a entender oh mulher esquece lá o lugar isso não importa o lugar o que importa e os adoradores que o pai procura é os que o adorem em espírito e em verdade ok agora na religião verdadeira na religião bíblica não há um lugar sagrado há um tempo sagrado e agora reparem o que é que é necessário acontecer para as pessoas irem aos locais sagrados é preciso elas deslocarem-se ou seja fazerem uma obra que é a viagem que é se chama peregrinação uma peregrinação a esses locais sagrados pois bem o sábado não somos nós que temos que caminhar em direção ao sábado o sábado vem ter connosco daí vem Deus vir à procura do homem e não o homem pelos seus esforços ir à procura de Deus exatamente esta é que é a essência da questão reparem a verdadeira a verdadeira religião bíblica não é o homem a fazer esforços para ir à procura de Deus é antes Deus no seu amor e na sua misericórdia para com o ser humano que pecou vem ao encontro do ser humano quem é que procurou quem no jardim do Éden não foi o homem que depois de pecar disse ah eu pequei tenho que imediatamente ir ter com Deus para lhe pedir perdão qual o quê? pelo contrário quando ele ouviu a voz de Deus no jardim até fugiu portanto foi foi Deus que veio ao encontro de Adão certo? portanto foi Deus que veio na pessoa de Jesus Cristo buscar e salvar o que se tinha perdido é Deus que vem através do trabalho do Espírito Santo à procura de cada um de nós por isso João dizer que nós o amamos porque ele nos amou como? primeiro primeiro ou seja quem é que toma a iniciativa? é Deus na religião verdadeira na religião bíblica Deus vem ao encontro do homem não somos nós que pelas nossas obras nos salvamos Deus vem ao nosso encontro para nos salvar a obra é dele ele vem nos oferecer algo e isso é refletido no sábado o sábado vem ao nosso encontro nós não temos de fazer nada para o sábado vir ter connosco quer eu quero não ele vem ter comigo agora na religião pagã eu é que tenho que fazer alguma coisa para ir ao encontro da divindade eu é que tenho que fazer alguma coisa para ir ao local santo salvação pelas obras salvação pelas obras então quem é que verdadeiramente aceita a salvação pelas obras? aqueles que rejeitam o sábado pois bem estão a mostrar que querem fazer pelas suas próprias obras querem querem arranjar um outro um outro dia supostamente até para honrar a ressurreição de Cristo mas isso é trabalho humano isso é salvação pela isso é o trabalho de Caim Caim também pensou que iria honrar a Deus oferecendo do fruto do seu trabalho repare o raciocínio que ele terá feito penso eu repare isto é uma suposição minha que seja claro mas Caim provavelmente pode ter feito esta suposição na sua mente olha eu sou lavrador o meu irmão é pastor bom como ele é pastor claro pode oferecer um animal do seu rebanho eu sou lavrador e vou oferecer frutos da terra pronto raciocínio entre aspas perfeito mas qual é o problema o problema é que embora o seu raciocínio estivesse perfeito havia um grande problema o grande problema é que ele estava a desobedecer aquilo que Deus claramente tinha dito e Deus não tinha pedido frutos da terra ele tinha pedido um animal para ser sacrificado e Abel obedeceu estritamente ao que Deus tinha pedido o outro começou achou que com aquilo que ele tinha produzido podia fazer um grande favor a Deus pois bem podemos nós fazer um favor a Deus respeitando o dia da ressurreição só para dizer ai eu honro a ressurreição de Cristo e como tal eu respeito o dia em que ele ressuscitou mas desde quando na Bíblia é que vem a dizer que por Jesus ter ressuscitado no domingo esse dia passou a ser o dia correto mas eu respondo a essa pergunta eu há um documento que eu tenho em minha posse até eu penso que o posto conhece há mais de 100 anos atrás uma publicação católica na América do Norte chamada The Catholic Mirror fizeram um estudo porque os adventistas tinham 50 anos de história mais ou menos já enfatizavam fortemente a questão do sábado claro e eles fizeram uma série de artigos que foram publicados nessa revista católica a falar sobre a questão do sábado e de tudo que foi elaborado a conclusão foi de entre todos os cristãos e protestantes que existem os adventistas e os israelitas portanto referindo-se aos judeus são os únicos que têm evidência bíblica do seu lado para guardar o sábado é o próprio catecismo romano que reconhece que não há razão bíblica para a alteração do sábado para qualquer outro dia aliás eu até vou mais mais do que isso pastor qualquer católico mais ou menos informado especialmente menos informado deixa-me só dizer eu gosto de dizer católico ou romano porque eu também sou católico pois com certeza católico ou romano católico quer dizer e também sou apostólico exatamente não sou erro romano ok então recuperando o meu raciocínio porque católico quer dizer universal certo ora eu pertenço a uma igreja que é universal e defendemos o credo dos apóstolos exatamente portanto eu considero-me católico e apostólico o romano é que não ok então reformulando o meu raciocínio qualquer católico apostólico romano que defenda a observância do domingo porque o senhor ressuscitou no domingo não está a fazer um favor à igreja católica porque aí estaria a procurar nas escrituras uma justificação para o domingo que não existe e não possam encontrar mas ao procurar nas escrituras uma justificação para guardar o domingo esse católico romano estava a fazer prevalecer o princípio do sola scriptura que é atroz para o próprio catolicismo completamente atroz aliás foi isso que deu o golpe com certeza o golpe durante a reforma protestante o catolicismo para se justificar como denominação como crença e como corpo doutrinal precisa de sair para fora da sagrada escritura e dizer não há uma autoridade igual ou superior há da própria escritura e é por isso que o catolicismo diz e aí o catolicismo faz justiça e é coerente com a doutrina católica não há base bíblica para o domingo mas a igreja pela sua santa missão pela sua autoridade a autoridade é que mudou portanto próprios reconhecem isso mesmo no meio disto tudo o pastor estava há pouco a falar dos judeus eu soube eu vi uma entrevista com o rabi em que ele disse algo muito interessante a pergunta que lhe fizeram foi já era um decano com muita experiência e a pergunta que lhe fizeram foi como é que ao fim destes séculos todos o povo judeu passou por tanto sofreu tanto esteve em cativeiro foi perseguido como é possível o povo judeu ainda hoje manter o sábado e ele disse não a sua pergunta está enganada o sábado é que nos manteve a nós e portanto agora aplicando o conceito do judeu e de israelita não ao judeu racial mas ao judeu espiritual o verdadeiro povo de Deus o sábado é que nos mantém ah pois é o sábado é que nos constitui como povo de Deus como crente fiel que guarda os mandamentos de Deus e todo o corpo doutrinal a partir da Sagrada Escritura no qual como diz a irmã White a partir de uma visão que ela teve em que o mandamento do sábado brilhava com uma auréola especial porque se eu reconheço o sábado como dia santo e o guardo automaticamente eu estou a respeitar o criador do sábado e de tudo o resto se eu respeito o criador do sábado e de tudo o resto porque é que eu não vou respeitar todos os outros mandamentos e tudo o resto que está na Bíblia óbvio agora se eu faço uma introdução de um sábado falso e faço uma admissão que há uma autoridade fora da Bíblia que justifica um outro dia que não o sábado então por isso mais vale rasgar a Bíblia de uma ponta à outra já exatamente mas ó Filipe deixa-me aqui enfatizar não sei se já o fiz aqui em programas anteriores mas num programa que fiz há uns meses atrás na Igreja de Canelas sobre os 500 anos do início da Reforma Protestante eu enfatizei muito isto e que é o seguinte o cerne da controvérsia no tempo da Reforma Protestante foi qual é a autoridade em que nós nos baseamos e então nós tínhamos dois campos irredutíveis nós tínhamos o campo da Igreja Católica Apostólica Romana que dizia nós como Igreja temos a autoridade ao passo que todos os reformadores protestantes sem exceção faziam de Bíblia e somente da Bíblia a sua norma a sua autoridade bom é verdade que e temos que admitir isto que os reformadores protestantes não estiveram isentos de erro no entanto eles defenderam um princípio absolutamente válido que era válido nesse tempo foi sempre válido e continua válido hoje até o tempo do fim e qual é esse princípio? a única autoridade é a palavra de Deus ponto final parágrafo não há discussão e portanto e este será o grande ponto de controvérsia também no tempo do fim porque repare e as coisas já se estão a preparar e quem não estiver por dentro daquilo que está a acontecer no mundo provavelmente vai achar que aquilo que eu estou a dizer é teoria da conspiração mas isto são factos reais pois bem o que é que está a acontecer? Roma está a criar uma mentalidade global que faz crer que tudo é possível venham juntar-se a nós vamos criar uma irmandade mundial com todas as civilizações com todas as culturas com todas as religiões então eles aceitam toda a gente aceitam protestantes sejam luteranos calvinistas anglicanos aceitam todos aceitam também os ortodoxos aceitam os islâmicos aceitam mesmo religiões não monoteístas como é o caso do hinduísmo do budismo aceitam o judaísmo até aceitam o ateísmo os ateus os agnósticos aceitam tudo só uma coisa que eles não aceitam é aqueles que dizem que a bíblia é a única regra de fé e prática esses são os fundamentalistas e Roma já demonstrou e temos dados concretos de que a sua grande guerra é precisamente contra o aquilo que eles chamam o fundamentalismo religioso agora eles ainda falam do fundamentalismo religioso em qualquer religião falam do fundamentalismo islâmico mas o alvo a abater na mente dos romanos é o chamado fundamentalismo cristão e o que é que é ser fundamentalista cristão para eles é a pessoa achar que a bíblia e só a bíblia é a única regra de fé e prática portanto eu sou um alvo a abater e todos aqueles que quiserem dizer que a bíblia e só a bíblia é a única regra de fé e prática esse é o alvo a abater os outros todos são aceitos numa irmandade babilónica aquilo é um caldeirão com tudo lá dentro não é? mas aqueles que querem se manter firmes por este princípio protestante esses serão o alvo a abater portanto e as coisas estão a caminhar nessa direção a passos largos e visíveis pastor nesse contexto e para nós percebemos a realidade prática e visível que está ao nosso lado nós podemos ver que a esmagadora maioria quase todas mesmo das religiões ditas protestantes e evangélicas conscientemente ou inconscientemente por conhecimento ou por desconhecimento seja lá por que for na prática na sua doutrina aceitam o falso sábado aceitam o falso sábado do catolicismo romano sim 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 e este é um problema muito grave porquê? porque ao mesmo tempo que as igrejas reformadas reclamam também no sol a escritura como uma herança da reforma estou a falar dos protestantes mas na prática não são na prática não acontece isso não são porque se assim fosse e como diz muito bem aquela publicação católica que eu fiz referência há pouco apenas os adventistas são coerentes em observar o sábado portanto se o meu amigo está a observar isto e está a chegar a alguma conclusão e está em dúvidas se deve acreditar nessa conclusão que está a chegar eu próprio vou enunciar a conclusão quem quer ser coerente com o ensino bíblico é tão que se torne um adventista do sétimo dia não posso ser arrogante e por potente ao ponto de impor a convicção à mente das pessoas que não é livre mas estamos a falar daquilo que a Bíblia ensina como sendo uma marca de Deus e uma marca que foi construída com a única intenção de se contrapor de se opor àquilo que é a marca de Deus que é o caso do domingo como dia santo portanto aquele crente bíblico que quer fazer da escritura a sua regra de fé tem uma alternativa a tornar-se um adventista do sétimo dia e acreditar naquilo que a Bíblia diz e nós sabemos que é isso mesmo que irá acontecer com certeza ou seja todos aqueles que são as ovelhas perdidas da casa de Israel sendo que esta casa de Israel é a designação do povo de Deus no sentido mais lado possível portanto essas ovelhas perdidas da casa de Israel a seu tempo ouvirão a voz do bom pastor e reconhecerão que o sábado é o sinal pelo qual o Senhor nos marca e portanto vão querer adotar esse sinal agora Filipe há bocadinho estava para dizer uma coisa e quero aqui enfatizar que é o seguinte precisamente aquilo que parecerá quando este assunto porque isto está encrescendo ainda não chegámos a esse clímax do grande conflito vamos lá chegar não tenho a mínima dúvida que estamos a caminhar para lá ainda lá não chegámos mas quando este assunto do sábado se tornar ponto de discussão em todo o mundo que isto vai acontecer podem ter a certeza em todas as nações do mundo isto vai ser ponto de discussão e com o povo de Deus a dizer não o verdadeiro dia de repouso é o sábado não é o domingo isto vai ser o alto clamor a expressão usada no espírito profecia quando isso acontecer poderá aparecer na mente de alguns que se eu aceito o sábado eu estou desgraçado porque tenho todo o mundo contra 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 mim isso é verdade ao aceitarmos o sábado teremos todo o mundo contra nós mas há uma coisa é que quando nós aceitamos o sábado temos o Deus do sábado do nosso lado e agora quem é que é mais forte e aqui é uma escolha que tem que ser de fé repara e cá está o sábado não é longe disso um sinal de legalismo é um sinal de pura fé eu aceito o sábado porque eu aceito o Senhor do sábado eu sei aquilo que ele fez na minha vida aquilo que ele pode fazer na minha vida aquilo que ele já já fez e está a fazer na minha vida e quando chegar o momento da prova eu digo assim não Deus me livre eu deixar este sinal porque é exatamente este sinal que mostra que eu sou de Deus e o que é que acontece a todos aqueles que o Senhor vê que tem o seu sinal ele o reivindica como seus ele os protege ele os abençoa aos outros não quais foram as casas que Deus protegeu lá no antigo Egito quando caiu a décima praga a morte dos primogênitos somente as casas que tinham o que? um sinal um sinal um selo um selo exatamente não foi não foi as casas que não tinham sinal portanto eu com essa certeza o que é que eu devo fazer? eu devo pensar uau eu posso ter todo o mundo contra mim vou ter mas Deus me livre de eu não ter a proteção divina porque aí é que eu estou desgraçado completamente então para uma pessoa minimamente inteligente eu faço aqui questão de sublinhar isto para uma pessoa minimamente inteligente a pessoa aceitará o sábado porque ao aceitar o sábado tenha firme certeza pela fé que o Deus do sábado estará com ela e a protegerá a livrará de muitas provações e dificuldades e finalmente a conduzirá ao porto seguro da eternidade aquilo que o pastor está a dizer é uma é uma alusão e uma explicação aos versículos 16 e 17 do capítulo 13 de Apocalipse onde diz que aqueles que não quiserem receber o sinal aqui a lição fala de marca da besta e tudo mais mas eu vou dizer o falso sábado vamos dizer claramente mas é isso aqueles que não aceitarem o falso sábado que serão perseguidos diz isso mesmo no capítulo 17 agora alguém disse uma vez e com razão uma frase espirituosa mas daquelas boas disse um com Deus é sempre maioria Daniel na cova dos liões estava sozinho e ele prevaleceu os três rapazes dentro da fornalha estavam sozinhos e prevaleceram porque a razão é que aconteceria algo diferente no final do tempo pastor para em jeito de conclusão deste assunto aquilo que está à nossa frente não é exatamente um tempo fácil em que bastará eu dizer levantar a mão eu posiciono-me pelo sábado e fico quietinho no meu lugar ou seja o mundo prepara-se para uma convulsão tão grande tão grande que vai ser uma luta terrível eu não sei se dizer do pior que já houve ou o pior que já houve mesmo em que vai exigir uma grande preparação espiritual a todos os níveis em primeiro lugar individual e depois coletiva da parte dos crentes da parte do verdadeiro Israel da parte do povo de Deus porque não podemos cair no erro de pensar ok eu sei que isto vai acontecer portanto eu vou ficar aqui quietinho no meu lugar quando isso acontecer depois eu levanto a mão e digo que eu sou um guardador sábado isso não acontece a preparação é agora é por isso que o estudo da leção da escola sabatina é preparação para o tempo do fim não vamos preparar-nos quando as coisas acontecerem preparamos agora até porque nunca sabemos que vai acontecer logo à tarde amanhã ou depois ou seja eu não vou só poder guardar o sábado a partir dessa altura eu tenho que habituar-me a guardar o sábado já hoje e quem diz o sábado diz qualquer outro mandamento ou seja eu tenho que colocar a minha vida em conformidade com os grandes e santos princípios da lei de Deus são os 10 mandamentos ou seja quando surgir essa forte perseguição em questão de consciência religiosa o povo de Deus será achado preparado nessa ocasião será achado de pé para responder positivamente para dar o seu testemunho e pode ser de várias formas até sem abrir a boca se pode dar um grande testemunho se me permites eu tenho aqui este livro já é uma edição mais antiga edição ou seja a capa mas é uma versão mais antiga mas o livro é sempre o mesmo eventos finais e aqui na página 150 deste livro portanto no capítulo 12 que tem como título a sacudidura diz aqui a marca não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma ou seja ninguém ficará fora desta prova a marca a marca da besta nos será recomendada com insistência vamos ver aqui esta insistência que isto é típico de 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 satanás não de Deus quer dizer Deus pode insistir mas nunca forçar agora esta insistência aqui é quase no sentido de nos querer enfiar obrigado obrigado quase de meter-nos pela goela abaixo não é? e agora repara o que diz aqui a Len White os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes de preferência a expor-se as cárnios e insultos ameaças de prisão e morte o conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens nesse tempo o ouro será separado da escória na igreja ou seja o que é que isto nos diz se nós não formos vivendo pela graça de Deus a santificação não estaremos preparados para neste tempo de prova resistir só resistirão aqueles que já estiverem preparados reparem por exemplo nós vemos na parábola das dez virgens mencionado todas adormeceram todas mas com uma grande diferença é que quando elas foram sobressaltadas e acordaram cinco tinham-se preparado convenientemente não na hora anteriormente antes estavam preparadas ao passo que as outras acharam que se calhar poderiam preparar-se lá no tempo do fim etc reparem há uma grande descoberta que eu fiz oh Filipe se me permites há uma grande descoberta que eu fiz sobre as virgens néscias é que a Bíblia nos diz em Mateus 25 8 esse é um promenor que eu nunca tinha reparado até aqui há um tempo atrás quando eu digo há um tempo atrás já foi há uns anos em Mateus no capítulo 25 e no versículo 8 diz assim e as néscias disseram às prudentes dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas estão se apagando ou seja o que é que isso quer dizer elas tinham azeite se não tivessem azeite as lâmpadas não estavam acesas estavam acesas mas elas já perceberam-se que as lâmpadas estavam-se a apagar o que é que isso quer dizer que o azeite estava a chegar ao fim certo ao passo que as outras as prudentes tinham azeite com fartura o que é que o azeite simboliza simboliza o Espírito Santo o que é que isso quer dizer que as prudentes como é que elas se prepararam bom Jesus diz em Lucas disse em Lucas e está registado em Lucas 11-13 que o Pai se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o Pai Celeste não dará ao Espírito Santo mas a quem? àqueles que lhe o pedirem então o que é que nós podemos depreender das virgens prudentes elas pediram muitas vezes muitas vezes muitas vezes muitas vezes o Espírito Santo e cada vez que pediram recebiam 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 e agora eu faço a pergunta porquê que elas pediram tantas vezes o Espírito Santo para terem uma reserva tão grande porque elas estavam a lutar contra as suas tendências pecaminosas e o que é que aconteceu com as outras com as virgens néscias essas tinham pouco azeite porque se calhar pediram um pouco e pediram um pouco de se calhar porquê ou porque elas não estavam muito preocupadas em vencer o pecado tenho tempo eu posso continuar a pecar até à vinda de Cristo por exemplo e reparem em Provérbios no capítulo 13 nós temos dois treles e depois num outro texto que eu vou mostrar nós temos aqui um texto crucial que nos ajuda a compreender a natureza das virgens néscias é que em Provérbios no capítulo 13 e no versículo 9 lemos o seguinte Provérbios 13 9 a luz dos justos brilha intensamente mas a lâmpada dos perversos se apagará ora o que é que estava precisamente a acontecer com as lâmpadas das virgens néscias estava-se a apagar e comparando aquele texto com este e há outro que está no capítulo 24 também de Provérbios e no versículo 20 mas que diz a mesma coisa porque o maligno não terá bom futuro e a lâmpada dos perversos se apagará ora as virgens loucas tinham as suas lâmpadas a apagar-se o que é que isto denota? que o seu caráter era perverso e o que é que Jesus vai dizer lá no fim da parábola que elas entretanto por recomendação das prudentes foram tentar comprar já não encontraram porque a palavra de Deus já acabou de tinha-se fechado a porta esta porta significa o fecho da porta da graça e mais tarde diz o versículo 11 chegaram as virgens néscias clamando Senhor, Senhor abre-nos a porta mas ele respondeu em verdade vos digo não vos conheço e esta resposta que Jesus dá às virgens néscias não vos conheço faz-me imediatamente pensar numa outra numa outra passagem de Jesus que vem registada em Mateus 7 mas aí não é no contexto de uma parábola em que Jesus diz assim versículo 21 a 23 nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz o quê? a vontade do meu Pai que está nos céus muitos naquele dia me dizem Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expulimos demónios e em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente nunca vos conheci exatamente a mesma resposta que ele dará às virgens néscias apartai-vos de mim as néscias os que praticais a iniquidade eu pergunto dar-se-á o caso de que quando fechar a porta há pessoas que ainda estão a praticar a iniquidade? claro que sim isto é perfeitamente possível agora a minha pergunta é à luz da parábola quem são esses? são as virgens loucas as virgens néscias que ainda estavam a pecar mas as outras elas lutaram lutaram elas pediram o Espírito Santo para vencerem não na sua força que é zero mas na força divina e essas venceram e quando fechou a porta da graça o Senhor pode dizer dessas vindo bendito do meu Pai herdai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo aos outros mas eles profetizaram em nome de Cristo eles fizeram tantas coisas em nome de Cristo eles estavam na igreja eles tinham a Bíblia que é a lâmpada tinham algum azeite mas não tinham azeite em reserva suficiente porquê? porque eles não clamaram não choraram não se puseram de joes e Senhor Senhor ajuda-me a vencer este vício esta tentação só aqueles que choram aqueles que lutam com Deus para vencer defeitos de caráter vícios eles vão obter a vitória no poder do Espírito Santo agora não se importar quem até acha ah eu posso continuar a pecar até à vinda de Cristo cuidado amigo porque você pode fazer parte do grupo das Virgens Loucas e a essas Virgens Loucas o Senhor dirá apartai-vos de mim que não vos conheço que tragédia isto até me faz chorar isto é uma tragédia isto é terrível não podemos brincar com a nossa salvação agora evidentemente e volto a dizer cada um é livre de escolher que Deus nos ajude e que possamos fazer parte das Virgens Prudentes daquelas que lutam com Deus para vencer todo o pecado na sua vida com a ajuda do Senhor e que possamos fazer parte dos 144 mil outro dia ouviu até um pastor dizer ah não sei o que da teologia da última geração bom eu não gosto muito destes termos destes eu só gosto de usar três termos para mim sou cristão sou protestante e sou adventista do sétimo dia por esta ordem em primeiro lugar sou cristão porque sou de Cristo e sou cristão porque me identifico naquele grande movimento que houve no primeiro século da nossa era que foi um reavivamento e uma reforma que se fez em relação à religião anterior não veio trazer nada novo veio apenas reavivar a religião antiga que era o judaísmo revejo-me no protestantismo foi um movimento de reforma que veio reavivar o verdadeiro cristianismo o original e revejo-me no movimento adventista porque foi um movimento que veio reavivar o protestantismo que também estava a entrar em decadência portanto eu sou cristão protestante e adventista do sétimo dia agora não gosto de me rever nesses termos mas uma coisa é certa a bíblia diz que a última geração que é os 144 mil não terão mácula e não terão mácula porquê? porque eles seguem o cordeiro para onde quer que ele vá ou seja eles apegaram-se completamente na descrição dos 144 mil que vem em Apocalipse 7 diz lá que os servos foram selados no subfronto os servos do nosso Deus eu tive a curiosidade de um dia ir ao original ver qual era a palavra que estava lá no original grego para servos era a palavra dolos que quer dizer escravos ou seja eles tornaram-se escravos de Deus o que é que é o escravo? o escravo não pensa mais por ele próprio o escravo faz aquilo que o Senhor diz e ponto final agora o Senhor obrigou essas pessoas a serem seus escravos não, não eles tornaram-se escravos de Deus de livre e espontânea vontade eles ligaram-se totalmente ao Senhor e por isso foram vencedores ou seja o tempo de preparação é hoje e agora é hoje e agora exatamente não é porque aí pode ser tarde demais ainda em relação a este assunto gostaríamos de oferecer e sugerir um pequeno livreto que foi preparado e que resume alguns dos pontos que estarão em disputa no último grande conflito entre o povo de Deus e aqueles que não querem ser o povo de Deus e que poderá descarregar o PDF gratuitamente neste endereço que está a passar na vinheta e se quiser entrar em contato poderá até obter cópias físicas pastor podemos terminar com uma oração o assunto de hoje com certeza Senhor nosso Deus nosso bom Pai nós te agradecemos Senhor por todas as maravilhosas bênçãos que tu como nosso criador como nosso salvador como nosso mantenedor como nosso Senhor tu nos tens dado a cada momento da nossa vida nós te louvamos de todo o nosso coração Senhor eu quero te pedir que aquilo que nós aqui partilhamos hoje possa verdadeiramente Senhor ser usado pelo teu Espírito para poder Senhor tocar o coração de pessoas que possam ainda estar na dúvida quer para aqueles que ainda não são não fazem parte do teu povo remanescente quer para aqueles que já façam parte o inimigo tem muitas formas de nos enganar mas nós não queremos ser enganados por ele sabemos que ele é mentiroso e pai da mentira mas nós sabemos também Senhor que tu és o autor e o Senhor da verdade e que a tua palavra é verdade e só ela então Senhor ajuda-nos a fundamentar a nossa fé apenas e só na tua palavra e que pela nossa comunhão contigo pela nossa luta contigo Senhor como Jacó lutou contigo uma noite inteira nós possamos lutar contigo para que o teu poder em nós vença todo e qualquer pecado Senhor ajuda-nos a fazer parte das Virgens Prudentes e Senhor é triste dizê-lo mas haverá infelizmente mesmo o nosso meio pessoas que um dia terão que ouvir da tua boca nunca vos conheci ó Senhor que essa não possa ser a experiência nem comigo nem com o irmão Filipe nem com cada um daqueles que nos estão a ouvir tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome do Senhor Jesus Amém nós voltamos para a próxima semana até mais Amém